treze de março. Pela primeira vez em Caxias. Show nacional com ele. MC menor da VG. Com sucessos do momento. Vai se machucar. Vai ter que aguentar. Mas eu já te dou uma dica. Mulher senta devagar. Pra não se machucar. Papapá na perereca. Só para as meninas. Tocando o baile. DJ Rafael Oliveira. DJ Chaveirinho. Abertura com MC Peter. Do Laude, tocando o melhor do Eletrofunk. Reboque Tormento. Camarotes VIPs. Promoção de bebidas. Apoio Volfi Eventos. Vila Sertaneja. Paparazzo VIP.